Ao fazer o lançamento do projeto de lei anticrime, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez questão de destacar o papel da imprensa para divulgar e repercutir o seu pacote de sugestões ao Legislativo. Moro, que comandou com sucesso a Operação Lava Jato, combatendo duramente a corrupção no país, reconhece que a imprensa pode ajudar a melhorar o seu projeto. Veja a reportagem no balanço. A entrevista agora marcada é para apresentar à imprensa o melhor veículo para transmitir informação à sociedade civil e à população e, com isso, nós possamos receber também, vamos dizer assim, um feedback, sugestões, críticas da sociedade e da população a respeito do projeto. Ele ainda vai ser debatido no Congresso Nacional e sempre nós buscamos, sempre nós poderemos aprimorá-lo. É isso. E a CAERTE que você está vendo aqui, a Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão, aproveitou o recado do ministro Sérgio Moro. Está aí um tema importante para que este momento que vivemos, quando alguns segmentos colocam em xeque o jornalismo e o trabalho da imprensa, é importante valorizar quem faz comunicação de forma séria e responsável. A imprensa, em qualquer democracia, tem papel fundamental para discutir os grandes temas que interessam a você, a sociedade, aqui o nosso país, o estado onde vivemos.